Shalom, shalom, graça, paz, saúde, prosperidade e proteção sobre a tua vida. Eu sou Dalva Cardoso. O Pai tem me levantado como uma voz profética para as nações e eu estou muito feliz hoje porque este é o dia que o Pai escolheu para nós começarmos o ministério através das mídias sociais com a finalidade de alcançar os filhos de Deus e ajudá-los na construção espiritual, levá-los a um pleno relacionamento com o Pai. Eu entendo que Deus tem algo extraordinário para nós, filhos de Deus, nesse tempo. Deus tem o propósito de trazer a realidade do céu para a igreja, para os filhos de Deus, e em todo o segmento da sociedade, ter uma transformação através da ação do Espírito Santo. O ministério profético tem um papel fundamental na construção da igreja e nós sabemos que a igreja é edificada quando os cinco ministérios estão fluindo junto, mas o ministério profético é um ministério que Deus capacitou para trazer a palavra de Deus, palavra viva, mas também trazer o ambiente do céu para a terra. É por isso que a unção, ela despedaça todo o julgo. A unção, ela lança fora as enfermidades, ela lança fora o mal e traz a realidade do reino dos céus para a igreja, para as cidades, para as nações. Esse canal nós estamos começando hoje a construí-lo, obedecendo a ordem do Pai, que tem colocado em nosso coração o entendimento e a necessidade de que a igreja, ela volte a fluir nos dons espirituais, manifestando com sinais prodígios e milagres. Deus quer levantar muitos profetas através desse canal. Deus vai levantar muitos profetas, muitos pastores, muitos ministros através desse canal. Porque a unção profética e a palavra profética, ela traz destino, ela traz alinhamento, ela traz ativação de dons, ativação de ministérios. Independente do chamado da pessoa, talvez até empresarial, a pessoa às vezes pode estar com o seu chamado travado. A unção profética e a palavra profética vai trazer rompimento para a sua vida. Deus tem grandes coisas para construir na tua vida, Deus tem grandes obras para manifestar na tua vida. Amado, salvação significa restauração, restauração física, emocional e espiritual. E aqui nós estaremos desbravando o campo dos dons espirituais, estaremos aqui ensinando a igreja do Senhor a construir a sua vida espiritual. Você que tem o chamado de Deus, e até mesmo você que talvez nem sabe que tem o chamado. O Pai tem nos dado a graça de trazer destino para pessoas, de trazer ativação profética e também trazer alinhamento de reino sobre muitas vidas. Nós sabemos que aquilo que o Pai tem para cada um de nós começa pelo relacionamento. E relacionamento começa por ouvir a voz de Deus. E nós estaremos aqui nesse canal, instruindo a igreja do Senhor em todas as áreas. Sempre digo que cada mestre, cada profeta, sempre ensina com base na sua experiência. Porque para nós chegarmos a ter um ministério, tudo começou pelo relacionamento. Nós tivemos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós tivemos que dedicar tempo, investir tempo na presença do Pai. Nós tivemos que, muitas vezes, deixar o convívio social para nos escondermos no Pai. E assim, ouvirmos dele, sermos instruídos pelo Espírito Santo. A própria unção, ela nos ensina. Mas quando existe alguém que possa nos instruir, liberar as chaves, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Confesso que, para mim, foi muito difícil. Eu não tive, na época, quem me instruísse. E muitas vezes eu perguntava algo para Deus, o Pai respondia. E eu demorava em compreender, em discernir aquilo que o Pai estava me falando. E estarei aqui, ensinando, com base na minha experiência, como eu aprendi, e estou aprendendo ainda, a ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que você será grandemente edificado através desse canal. Por isso, então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, compartilhe. Que esses vídeos cheguem a outras pessoas, para que também elas sejam edificadas, elas sejam fortalecidas, e possam ter uma vida plena com o Pai. Quero dizer para você que Deus tem uma vida abundante para você. Todo filho de Deus já foi abençoado. A salvação é um pacote completo. Deus nos chama para reinar com Cristo ainda em vida. Deus tem algo extraordinário para manifestar para você que me ouve nesse dia. Mas, para início, eu quero deixar um versículo. Esse versículo é a base de tudo o que vamos construir ao longo dos dias. Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. Deus traz uma instrução para desatar o seu ministério, a tua missão na Terra. Nós sabemos que todo ser humano foi enviado à Terra para cumprir um propósito. e no nosso interior existe uma inquietação até que esse propósito seja totalmente conhecido por nós. Isaías, capítulo de número 30, versículo 21, diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra daquele que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar-lhes nem para a direita, nem para a esquerda. Deus tem uma direção certa para você. Deus tem um caminho reto para você. Mas para que você ande nos caminhos que Deus tem para você, você precisa ouvir a voz dele. interessante que a palavra diz que você ouvirá a voz daquele que está atrás de você. Eu posso ver Deus trazendo direção. ao mesmo tempo que ele traz proteção estando atrás de você, ele traz direção para a sua vida. Nós vamos começar aqui um trabalho que você vai aprender a ouvir a voz de Deus e você não vai mais errar no seu caminho. Porque tudo que você precisa o Pai colocou dentro de você. Tudo que você precisa para cumprir o seu chamado para cumprir a sua missão independente de qual ela seja. O Pai já colocou dentro de você. Existe uma realidade do céu. Porque o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo e o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de você e você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. esse é o primeiro passo. Nós estaremos nesse canal ensinando você a ouvir a voz de Deus, ensinando você a seguir a direção de Deus. Estaremos também construindo na sua vida os dons espirituais. mas até mesmo os dons espirituais vêm até você, são ativados em você a partir do momento que você começa a ouvir a voz de Deus. Deus tem algo extraordinário para você que me ouve. Por isso, nos ajude a crescer nesse canal e à medida que você nos ajuda você também vai crescer espiritualmente. saúde a paz a prosperidade e proteção. É isso que Deus tem para você. Cristo Jesus já liberou tudo isso sobre a tua vida. Deus tem levantado mestres, profetas, pastores e eu entendo que todos esses chamados, todos esses ministérios são muito importantes, mas a principal função de um líder espiritual é conduzir a igreja a ouvir a voz de Deus. É por isso que está escrito que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas um só rebanho e um só pastor é resultado de ouvir a voz de Deus. Porque as ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Deus e ao ouvir a voz de Deus você será guiado na unidade da igreja. Deus ele quer edificar a igreja dele. Deus ele quer trazer a comunhão entre os filhos de Deus. Eu posso através dos meus sentidos espirituais ver uma conexão universal. A igreja de Cristo ela está ligada no passado no presente no futuro através do Espírito Santo. Existe um corpo um só corpo uma só mente espiritual unidos à mente de Cristo. É por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Confesso para você que ao olhar a igreja hoje entristece o coração porque nós vemos a igreja se dividindo em denominações em empresas esse nunca foi o propósito de Deus. O Pai sempre quis que a igreja do Senhor fosse um corpo único o corpo de Cristo todos nós como membros individuais ligados aquele que é o cabeça o nosso mestre e essa unificação essa unidade espiritual somente o Espírito Santo vai fazer então nós temos que voltar a ouvir a voz de Deus ouvindo a voz de Deus Ele mesmo vai conduzir as ovelhas haverá haverá um só rebanho e um só pastor é por isso que nós pastores profetas mestres evangelistas temos que conduzir a igreja a ouvir a voz de Deus a noiva não nos pertence a noiva pertence a Cristo e assim como João Batista que veio para preparar o caminho para o Senhor nós também precisamos preparar o caminho para que o Senhor venha e nós entendemos que nós temos que preparar o povo preparar os filhos de Deus que você venha ouvir a voz do Senhor que você tenha tempo com o Pai e que você seja edificado no seu interior renovado por meio do Espírito Santo no nome de Jesus eu oro para que a vida de Deus a virtude e o poder do Espírito Santo venha até você que você venha viver o reino de Deus na terra porque para isso o Senhor nos deixou evangelho o evangelho do reino onde a igreja será curada restaurada restabelecida e edificada mediante o poder de Deus que habita em nós um grande abraço a você que me ouve e que o amor do Pai esteja no teu coração muito obrigado Deus abençoe no nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe